Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando você aqui como desativar caso a luz da tela e a lanterna pisquem quando você recebe uma notificação, né? Quando você recebe uma notificação, tanto a tela como o flash da câmera pisquem, tá? Eu estou ensinando vocês a desativar isso. Bom, para eu estar fazendo isso, é bem simples, tá? Você vai vir aqui em configurações. Chegando aqui em configurações, você vai descer até aqui embaixo. Em acessibilidade, tá? Vai clicar em acessibilidade e vai vir aqui em configurações avançadas, tá? Vai estar clicando. Clicando aqui em configurações avançadas, você tem aqui notificação de flash, tá? Vai estar clicando. Clicando aqui, vai ter essas duas opções ativadas, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui, né? Basicamente assim. Toda vez que chega uma notificação de sua tela e seu flash pisquem, como vocês podem ver ali no fundo, o flash também está clicando, né? E bom, para estar desabilitando isso, basta você desativar essas duas chavinhas aqui, né? Esses dois botões. Isso já vai ser desabilitado do seu aparelho. Bom, pessoal. Basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e que tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.